Olá pessoal que está assistindo a Grishow com você, no episódio de hoje a gente fala com Francisco Beduski, que é executivo da NWF no Brasil. Chico, super obrigado de conversar com a gente. Você publicou recentemente um artigo sobre o impacto do governo, da presidência do John Biden, na vida do pecuarista brasileiro. Eu queria explorar um pouco mais isso, como é que esse novo presidente lá nos Estados Unidos vai facilitar a vida do pecuarista aqui no Brasil. Vamos lá, Tiago. Bom, primeiro é um prazer estar aqui batendo papo com você e com todo mundo que nos acompanha. Vamos dar uma olhada nessas questões do Joe Biden. A primeira coisa que a gente olha são as propostas de campanha dele, que ele já colocou para andar. Certo. A primeira delas é o retorno ao Acordo de Paris, então ele volta para o Acordo de Paris, então é mais um país peso pesado, tanto em termos econômicos, quanto em termos de produção no agronegócio, produção de commodities agrícolas que competem diretamente com as novas, soja, milho, carne e etc. Que volta para o Acordo de Paris, então ele se propõe a cumprir metas de mitigação de impacto ambiental. Então é um concorrente forte nosso que está dizendo, olha, eu vou subir a minha régua. Segunda, ele volta a conversar com o China. China hoje é o nosso maior comprador tanto de carne quanto de soja. Sim. China compra hoje 62% da carne que o Brasil exporta, a carne bovina que o Brasil exporta, e isso de acordo com os dados da ABF. E tem uma proposta que ele ainda não colocou para funcionar, mas que vem em uma hora muito oportuna, que é a de criação ou de aporte de recursos num fundo para a conservação ambiental, com foco na Amazônia, na ordem de 20 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro na conservação ambiental. E por que isso vem em uma hora muito oportuna? Porque o presidente Bolsonaro acaba de sancionar agora em janeiro a lei que estabelece a política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Então ainda que essa lei tenha sido sancionada com alguns vetos, que ainda estão em discussão, e só abrindo um parênteses aqui, numa discussão que neste momento une ambientalistas e produtores rurais, porque o presidente vetou algumas coisas que essas duas alas que tem dentro do Congresso, tanto a frente ambientalista quanto a frente parlamentar do agronegócio, acho que seriam essenciais para que a gente levasse essa política adiante. A gente tem a lei. Então a gente tem o arcabouço legal que permite receber esse dinheiro e fazer esse dinheiro chegar na mão do produtor rural. E a gente tem também, pelo lado do produtor, toda uma estrutura que hoje conserva boa parte das nossas florestas originais. Ainda que não em todos os biomas ou de forma proporcional em todos os biomas, mas o Brasil hoje conserva algo em torno de 60% a 65% das suas florestas originais. Mas, quer dizer, a gente tem motivos para receber. Então o que a gente vê, na verdade, que eu procurei ressaltar neste artigo que você comentou, é a grande oportunidade que o Brasil tem hoje de seguir expandindo no mercado internacional e ainda receber dinheiro a mais por isso. Seguir expandindo por quê? Porque o consumidor internacional, a gente vê, isso é nítido e claro, e isso está saindo do ambiente, aquele ambiente que era exclusivamente da Europa, está se expandindo. O consumidor fica cada vez mais exigente no que diz respeito a quesitos socioambientais daquilo que ele está consumindo. Então eu tenho como demonstrar no Brasil o que a gente faz de bom. E eu tenho ainda a oportunidade de receber por isso. A pergunta que fica é o que falta para a gente chegar lá. E essa era exatamente a pergunta que eu estava para fazer. O que falta? O que a gente tem que mostrar a direção de casa para o mundo? Porque eu e você que somos aqui do agro, do NETIE, a gente sabe o que está acontecendo, mas a população comum nem sempre. O que falta? Falta justamente isso, Tiago. Falta a gente comunicar melhor o que está acontecendo no agronegócio brasileiro. Porque o que acontece? Qual é a informação que sobressai na mídia, vamos dizer, não na mídia especializada, mas na mídia de forma geral, é a notícia de que, olha, está havendo desmatamento, está havendo queimada, tem problemas de trabalho a analogar escravo dentro do agronegócio. E tudo isso não deixa de ser verdade. Mas o importante é a gente ressaltar que isso está localizado. São pequenos os problemas. Mas, como uma pessoa que me é muito querida e tenho certeza que você conhece, o Tejom fez uma analogia fantástica um dia desses. Se eu pegar uma jarra grande d'água e derramar uma colherinha de café de iodo nessa jarra, toda a jarra vai ficar contaminada. Então, a imagem do agronegócio brasileiro, ela está contaminada por esses poucos que fazem errado. A forma de corrigir isso é comunicar melhor. A gente tem que começar a trazer a informação que é macro, que a gente citou no começo. Ah, 65% das florestas originais do Brasil estão conservadas. Ótimo. E naquela propriedade onde aquele boi específico foi produzido? Da onde saiu aquela saca de soja? Como é que está lá? Eu tenho a APP conservada, eu tenho reserva legal, os meus funcionários estão todos registrados, tem tudo. E mais do que isso, no caso da pecuária, eu tenho que olhar a cadeia produtiva. Sim. Eu tenho que olhar de onde veio o bezerro. Não é só onde engordou o boi, mas de onde veio o bezerro, como é que é essa fazenda e tal. Então, tem toda essa complexidade adicional ainda na cadeia da pecuária. A gente tem falado, não é de hoje, muito de blockchain, que as pessoas associam como um sistema exclusivo de criptomoedas, ou de economia, ou de tecnologia, muito distante do agro. E não é. Ele está se aproximando cada vez mais. A gente pode prever ou tentar desenhar que, quando isso se tornar real, essa necessidade da análise da cadeia que você comentou, ela vai ser algo muito forte e um diferencial competitivo para a gente? Bom, vamos lá. Vamos separar em duas coisas. A análise da cadeia, ela é primordial e ela vai ser um diferencial para o Brasil, se o Brasil souber fazer essa análise e comunicar o seu resultado. Por dois bons motivos. Um, porque a gente tem o que comunicar. E dois, porque a gente percebe que o mercado pede, e a NWF tem procurado fazer essa ponte entre as demandas do mercado, principalmente internacional, mas não só, o mercado brasileiro também. Mas a demanda entre quem está consumindo e quem está comprando, a gente gosta de fazer essa ponte, para que ambos os lados se entendam. Mas quem está aqui consumindo, o que eles querem não é perfeição, mas é progresso. Então, olha, eu não estou perfeito, mas eu estou trilhando este caminho, estou indo por esse rumo, este ano eu vou atingir tal patamar, o ano que vem é assim, e aí por diante. Então, fazer essa rastreabilidade, dar transparência, é um caminho sem volta. Eu acho que para a gente seguir crescendo no mercado, tanto nacional quanto internacional. Como fazer isso, existem diversas ferramentas. uma delas é o sistema de blockchain. O sistema de blockchain é superinteressante porque ele consegue transacionar a informação ao longo da cadeia, de forma que a garantir que essa informação não foi corrompida, não foi alterada, e que essa informação chega ao ponto final da mesma forma que entrou. Então, é um sistema que garante essa segurança. No entanto, ele é só o sistema. Então, um ditado em inglês que eu acho fantástico nesse sentido, garbage in, garbage out. Ou seja, se eu imputar lixo aqui, vai sair lixo no final. Exato. Então, o importante de se utilizar um sistema desse é que, bom, traz segurança principalmente para quem está consumindo essa informação, mas o importante é eu imputar informações adequadas aqui no começo e ao longo da cadeia, quem for adicionando informações, porque aí o produtor de bezerro coloca a sua, quem fez a engorda a sua, o frigorífico, e assim por diante. A transportadora e vai. Então, quem for imputando informação ao longo da cadeia tem que fazer isso de forma a atender os critérios que foram estabelecidos por todos. E aí eu tenho uma informação que chega ao final e vai atender essa necessidade do consumidor lá. Legal. Chico, uma das suas várias expertise é sustentabilidade na pecuária. Eu queria explorar um pouquinho disso. O que é? Porque muita gente coloca o ELPF como uma parte essencial da sustentabilidade na pecuária e tem outras tantas técnicas. Eu queria explorar um pouquinho o que é ser sustentável na pecuária. Vamos lá. Vamos explicar algumas coisas. Eu sou engenheiro agrônomo, pós-graduação na área de economia, e sempre me interessei por esse tema. Isso, os conceitos vão mudando ao longo do tempo. Mas hoje, atualmente, para mim, sustentabilidade não é um ponto de chegada, mas é assim, é um caminho a ser trilhado, um caminho de melhoria contínua, onde eu devo levar em equilíbrio três pilares. O econômico, o social e o ambiental. Então, uma fazenda de pecuária sustentável, a primeira coisa é que ela tem que dar lucro. Claro. Se não, ela não para em pé. Cumprir com o seu papel social, tanto para dentro da propriedade, ou seja, com os seus funcionários, com todo mundo que convive ali dentro e tal, assim como com a comunidade no seu entorno, com o seu consumidor, e ser ambientalmente correta. Então, ela tem que cumprir a lei, fazer a sua parte na preservação do meio ambiente, e por aí vai. O ILPF, com certeza, é uma das tecnologias que traz muito benefício, e a gente tem que agradecer muito por ter a Embrapa no Brasil, que nos ajudou a desenvolver e expandir, espalhar esse tipo de tecnologia. Mas não só o ILPF. Hoje, a grande discussão está muito... Porque o impacto ambiental está muito relacionado com aquilo de carbono que o sistema joga na atmosfera. Então, é balanço, não é só emissão, mas é balanço. O ILPF ajuda não só a mitigar esse balanço, como muitas das vezes o sistema passa a acumular carbono, então eu tenho um balanço negativo, eu acumulo mais do que eu emito, é como se eu tivesse uma conta corrente que só cresce o saldo dela. E aí a gente tem uma tecnologia que é sensacional. Mas aí a gente tem outras também, o próprio plantio direto na agricultura é muito importante, e ele deve ser disseminado, e hoje o Brasil utiliza isso em larga escala. A própria pecuária intensificada, onde a gente conseguiu reduzir a idade de abate, e isso traz um benefício enorme em termos de quilos de carne por emissão, e por aí vai. Então, a gente tem que trilhar esse caminho na pecuária. Nesse caminho, estamos de exemplo para o mundo já. Eu diria que a gente tem um bom caminho já trilhado. E assim, vamos entender, é muito complexo comparar pecuária em termos de impacto ambiental do Brasil com outros países, por exemplo, de clima temperado. Eu tenho a oportunidade de participar do GRSB, que é a Mesa Global de Pecuária Sustentável, e numa dessas reuniões, a gente visitou uma fazenda no Canadá. E no Canadá, neva, na região onde nós estávamos, neva de outubro a abril. São seis meses de baixo de neve. Então, não tem outro jeito se eu não fizer a parte da engorda do meu animal em sistema de confinamento. O que fica a pasto são as matrizes. As vacas de cria, elas ficam a pasto. Então, é um sistema completamente diferente do nosso. Comparar sistemas é muito complexo. Mas eu diria que, em termos de desenvolvimento de tecnologia para a agricultura tropical, sim, sem dúvida alguma, o Brasil é exemplo e exporta tecnologia para diversos outros países mundo afora. Legal. Chico, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e pela aula que se deu aqui para a gente. Super obrigado de ter esse tempinho para conversar com o pessoal da AgriShow. Tiago, foi um prazer. Eu, como já te disse, eu sou um fã em contexto da AgriShow desde a época que eu ainda estudava na Exalc. Então, torço para que tudo se normalize e nós voltamos a ter novos encontros pessoais na AgriShow. Mas, da nossa parte, estamos à disposição aqui e só agradeço o teu convite. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí